Estamos com o nosso acampamento montado aqui para passar o nosso Réveillon agora aqui na cidade de Los Antiguos Meu Deus do céu! Não vai lá! Não, não vai rolar! Vamos voltar! Eu quero ver nós voltar, sinceramente! Sarah Lovers, vivemos em Motorhome Somos humildes, mas não dá para dizer que a gente vive mal Nossa vida é muito boa! Sim, a gente acabou de tomar uma cevinha aqui agora Uma Corona Comemos um picadinho aqui de queijinhos Gorgonzola, Gorgonzola é muito barato aqui na Argentina Estava nessa tabula, agora está na pia Não tem mais nada ali E cara, o que essa mulher está fazendo aqui Dentro de um Motorhome Depois vamos mostrar a sobremesa A sobremesa eu já experimentei Sim Deixa eu mostrar a maquiagem Olha que lindo, né? Fiz minha unha também Ah é, fiz a unha, olha aí Eu estou normal Não fiz maquiagem nenhuma E estou com a minha roupa aqui Eu não tenho muitas roupas Hoje é um dia especial É o Réveillon Vocês estão vendo esse vídeo aí já atrasado e tudo mais Mas hoje é um dia especial Mas eu não tenho uma roupa especial Mas estou com meu coração muito feliz Que foi um ano excepcional Que a gente viveu aí coisas que a gente sonhou viver Quer aparecer junto? Sim Deixa eu ficar aqui Eu estou meio bêbado, gente Bom, bebi só meia garrafa Malu bebeu meia Eu acho que bebi um pouquinho mais de meia Já fiquei bêbado É que a gente não bebe muito A gente não é acostumado a beber É Tipo, quando a gente bebe a gente fica meio bêbado É Então Ah Estou muito feliz Porque Cara, esse ano foi um ano excepcional É verdade É a realização de um sonho A gente está aqui agora vivendo um sonho E Numa simplicidade muito legal E Cara, vivendo muito bem e feliz Sim Olha E esse cachorro aqui É o cachorro mais viajado que tem na família Né? É verdade Tu se diverte, né cachorro? É verdade Cara, a Lully, para quem não sabe A gente achou lá na rua E Não é um cachorrinho de raça Mas é um cachorrinho muito querido E Que deu a sorte grande, né Lully? É verdade Porque amor Esse cachorro não pode reclamar Porque recebe muito amor Muito Né? E daí veio a mamãe dela agora Que Opa Deu uma cabeçada lá Olha Eu estou aparecendo ali no cantinho E daí vem a mamãe dela agora Que Dá mais amor que eu ainda Verdade Deu muito amor É Então tá, depois eu vou mostrar a gente pronta E a nossa sobremesa Só queria mostrar que Cara, dá para ser muito feliz no motorhome Eu acho Se tu tá esperando, cara A condição perfeita Não espera, meu Que assim ó Tem motorhome que vale milhões Que a gente já encontrou E tem motorhome que Não vale nada Tipo assim Não é o que tu tem É na verdade O que tu é Dentro do teu coração Para tu poder realizar as coisas que tu quer Então não espera a condição perfeita, meu velho Vai fazer Vai fazer Faz A vida é agora Não espera, mano É isso que eu Sabe? Eu acho que o maior intuito desse take aqui É falar isso Vai lá Seja feliz Com o que tu tem Se for de bicicleta A gente cruzou por pessoas de bicicleta Já nesse rolê De a pé E não é só viajar Tô falando viajar Porque esse é um canal de viagens Mas faz o que te faz feliz, meu Esse é o meu recado para 2023 Pra entrar o 2024 com o pé direito Não liga pro que os outros estão falando Despluga um pouco da sociedade, cara Que a sociedade diz que tu tem que ser tal coisa Que tu tem que estudar tal coisa Que tu tem que fazer tal coisa Foda Faz o que tu quer Não escuta o outro Ou escuta se essa pessoa realmente te ama E quer o teu bem Se é teu pai, tua mãe Ou alguém que te ama Às vezes o pai e a mãe também não vale nada Então pega alguém que te ama E escuta essa pessoa Mas escuta principalmente o teu coração, cara É isso Esse é o meu recado Tá? Depois a gente mostra a nossa gentinha Ai, que lindo O cachorro tá todo empoeirado Que correu na poeira lá fora Tu viu que tem um monte de empolgada Deu um lindo discurso Só pela gentinha agora Eu ia deixar ali e ia fazer depois Não sei, tu já tá com fome? Não, tô de boa Olha só, gente Olha só, gente Que coisa mais linda Essa nossa... Esse de ceia de Réveillon também, né? É, eu não sei Olha A Malu fez um calzone E aqui tipo uma banoffee, cara Um troço... Rocambole de banoffee, né? Ah Delícia, velho Vamos lá E olha só que da hora Fica o nosso cantinho aqui Que massa Salve, meus queridos Sara Lovers Salve Eu sou o Rafa Eu sou a Malu E nós estamos aí vivendo agora na Argentina Para quem tá chegando agora E saímos de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Entramos pelo Paraná Aqui na Argentina Por missiones A gente tá viajando numa Trafic 97 E tinha que trocar o óleo Porque venceu já Passou uns 400km já do óleo O óleo aumentou Em torno de 30% a 40% E é isso O preço é esse Então a gente vai ter que trocar por isso mesmo Olha, gente Algumas coisas ainda valem a pena Mas a grande maioria Tá mais caro que no Brasil Nossa Dá um desânimo Porque a gente tava pagando bem mais barato É, desânimo A gente tá até meio triste Aqui o ovo, por exemplo A gente escolheu levar assim Porque uma bandeja com 30 ovos Saiu 27 reais Então dá pra ter uma base nos preços do Brasil A gente conseguiu uma erva mais em conta Essa aqui tava em torno de 6 reais E atum também tá valendo Esse aqui é um atum bem grandão A 350 gramas E saiu em torno de 10 reais 1.900 pesos Saímos do mercado lá, minha gente E rodamos 98 quilômetros Até um ponto aqui Que ali ó É a ruta 40 Onde tem muito vento Então eu deixei a porta fechada aqui E a gente tá parado esperando um Sarah Lover Que é o Rafa do Combinando Junto com sua família Eles já foram pro Ushuaia A ideia era a gente passar com eles lá O Réveillon Talvez, mas não deu certo Nós não chegamos lá A gente é muito enrolado Deu muita coisa errada e tal Mas cara, ele é muito gente fina E vamos dar um presentinho pra ele aqui também Um quadrinho que a Malu pintou Tão vendo? Tão vendo? Vai dar certo o encontro, galera Olha aí Esse é o Rafa E essa é a cara Tá protegendo a casa aí Olha aí, cara Ah, meu É uma casa Eu tava falando pra Malu, meu Que da hora a vibe De poder viajar com os filhos Assim, ter espaço É, é massa Ah, que rolezão, velho É massa Muito da hora É, ali é o box, né O banheiro com box separado Olha aí Deixa eu abrir Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Posso abrir aqui? Abre aí Tu viu que eu filmei a original Olha aí, cara Tá, e quem é que dorme ali em cima? Então, dormem as crianças, mas eu que gosto de dormir É? É, é tri? É Ah, meu Olha o pitbull Que da hora, velho Aí eu ando com aquela geladeira aí que é só pra pôr cerveja E a outra vai uns alimentos Nossa, que bom Ah, muito tri Né, amor? Já com os filhos Quando a gente tiver Vamos expandir, né Tem que ser bem doido Tem que ser, mas a gente é, né, cara Doido em dois é normal Agora ser doido em quatro É verdade Cinco, cinco Tem o Rottweiler aqui Agora sim Aí, ó Demorou, hein Oi, gente Demorou, né Demorou Tá louco, cara E olha Nos deram um botijão ainda, velho Aham Não A gente tava falando e tem um reserva E eles nos deram Olha como é o universo, cara Tá louco Que massa Ah, sem palavras Vamos lá, então, amor Vamos Eu só tenho que ir no banheiro, hein Tá Gente, estamos indo agora na Cueva de las Manos Que é um lugar onde tem desenhos e marcas dos homens das cavernas Então a gente tá muito encontrado, espero que dê certo E a estrada pra chegar lá é muito louca Vou mostrar aqui pra vocês São 29 quilômetros de livro É Cara, é uma descida A volta pra lá vai ser ruim E é muita descida, olha É Já desceu bastante Sim, olha isso, gente É uma estradinha bem... Bem ruim Pra ir até lá Mas acho que vai valer a pena Acho que é algo que a gente nunca viu na vida É, eu quero muito Nossa, incrível Mara que dê certo Uma coisa que eu tava comentando com o Rafa aqui, gente É que tem muito esqueleto de animais na beira dessa estrada Eu acho que troca a temperatura Vai mudando a estação Porque é muito frio, né E agora tá bem calor E eu acho que os animais não sobrevivem por falta de água De vegetação, enfim Tem vários, assim, na beira da estrada Até isso, galera Nossa senhora, eu quero ver nós voltar Gente É... Muito doido É muito lindo, né Meu Deus, parece que a gente tá... Sei lá onde Nossa É bem louco É... Preparar os corações pra volta Ai, Jesus Cristo Eu vou ter que subir em primeirinha e ir dando umas patinadas, lembra? Meu Deus, olha aqui Parece que eu não tenho a moça no spot Aham Gente Bom, agora que a gente tá descendo a gente vai ter que subir Não, o nome do canal é Saravana Aventureira, né Ai, gente, é Aventureira E põe Aventureira nisso, meu Jesus Olha essa estrada, olha que parece que tem um cânion aqui do lado Nossa, imagina, é gelo Não, é tipo uma areia branca Ah, tá Nossa, parece gelo Não é, né Não Tá muito quente, não É Eita Ali vai ter uma subitinha... Tensa É, agora a gente vai ver como é que vai ser, eu tô... Meu Deus Tens Nossa Gente, olha a fumaceira. Ih, amor, vai lá, será? Nossa, galera. Não vai subir. Não vai subir? Olha, acho que a gente vai seguir até lá, porque é melhor a gente voltar lá. Do que ir, né? Ah, não vai rolar. Eu não subi a outra lá agora, pra ir embora. Ai, que bosta. Desculpa o palavrão, gente. Mas, meu Deus, gente, que loucura isso daqui. Nossa, ah, não acredito. Que pena. Eu queria muito ir na Cueva de los Manos. Quem foi que nos indicou esse lugar? O Argentino. Nossa, ele não nos avisou que o caminho era... Meu Deus do céu. Não vai lá. Não, não vai rolar. Não vai voltar. Eu quero ver nós voltar, sinceramente. A gente vai conseguir. Não, não vai. Tem o som no ar. Não, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Não tenho dúvidas disso. E aí, gata, que a outra tá bem íngreme também. E volta o cão arrependido. Ela tem força, mas ela não sobe. Se fosse tração traseira, talvez subiria. É, não. Ficou patinando ali. É perigoso, né? Não era assim. Voltando de ré, galera. Nossa, a gente não sabia que o caminho pra cá era tão horrível. Nossa senhora. Ai, Jesus, não vai subir lá. Calma, amor. Vamos devagarinho. Talvez vai. Jesus, Luli, desce um pouquinho aqui. A Luli, nos momentos mais tensos, ela quer ficar na janela. Minha filha, desce um pouquinho. Desce, desce. Daí eu fico toda apertada aqui. Tu acha que... Tu acha que... Mas eu acho que vai dar. Vamos tentar. Estou rezando muito mentalmente. Vai dar. Vou descer de ré, até ali pra poder fazer a volta. Uhum. Nossa, que caminhozinho do cão, hein? Nossa senhora. Vamos cantar. Vamos embalar. Mas o meu medo é patinar lá em cima, sabe? E como que uma caminhoneta nos rebocaria aqui? A gente tem as coisas? Sim, tem corda ali. Não vai subir. Lá naquela... Naquele... Ela vai subir até um ponto. Ali no meio ela vai começar a patinar. E tem muita coisa ainda pra subir. E o meu medo é que aquela ali é muito íngreme. É capaz da gente, tipo... Voltar e começar a derrapar pra trás daí. Daí é perigoso, sabe? Sim. Ai, Jesus. Pior que eu só vi caminhonete vindo pra cá. Mas a gente não sabia que ia ser assim, né? Não. Nem a Paula. A gente imaginou que era uma estrada normal de ripple. Só que reta, né? Sem... Não sei se no vídeo dá pra ver que é tão alto. Olha, não sei. Mas, gente, é muito alto. É. Sobe até a montanha lá, ó. Vai aqui e vai até lá. É bem alto mesmo. A Saravô subiria em primeira. Só que se fosse asfalto. Ali a outra não é tão íngreme quanto essa. E não subiu. Olha. Eu acho que eu vou parar aqui. E vou esperar alguém vir. Talvez pra dar uma ajuda. Pra ver se alguém consegue nos ajudar a rebocar. Que caralho. Ai, meu Deus do céu. Eu estou rindo de nervosa. Ai, meu Deus do céu. Parecia que essa é tão simples, essa. Nossa, e um vento que se não segurar a porta, vai. É, a gente se meteu numa furada. Ai, que droga. Estava muito empolgada pra ir na Cueva de los Manos. Mas que caminho, hein? Jesus. Ai, eu não sei. Eu acho que talvez dá, hein? E tu, minha filha, tu não está entendendo nada, né? Tu não está entendendo nada que a gente fez, né? O que que está acontecendo? Hein? O que que está rolando? A grande questão é quando vai passar um carro aqui, né, amor? Olha, enquanto a gente estava lá esperando o Rafa, passaram três caminhonetes por nós. É. E uma nesse sentido pra cá. Hum. Vamos ver, vamos ter que... Porque não adianta, ela não vai subir ali. E será que ali o Ripple não é mais, tipo, menos Ripple, não, né? Olha, gato, eu sou o responsável pela nossa segurança. E eu não vou ir ali. É? Não. Porque se a gente embalar e estiver lá em cima, e a Sarava vai inventar de voltar de ré derrapando, a gente entra mato adentro ali. Hum. Entendeu? Sim. Porque de ré, ela não tem o mesmo freio que pra frente. Mesmo pra frente. É complicado. Então, é muito perigoso, sabe? Sim. É, galera, ficamos meio que empenhados no meio dos morros. Ah, vamos... Eu acho que a moral é ficar aqui um pouco agora e esperar mesmo. E eu posso fazer uma coisa pra gente comer, sei lá. Pode ser. Olha, em última das chances eu vou tentar, daí eu vou vir em baladão lá de cima e vou tentar subir ali, tipo, numa segunda, numa terceira e botar uma segunda lá no meio e tentar com tudo, assim, ó. Mas é muito arriscado. É, se tu acha que é muito arriscado, não vamos, né, gato? É. Só que também uma caminhada puxando tem que ser um carro grande pra nos puxar, sabe? E quatro por quatro. É. Caralho. Nossa. Nunca imaginei que seria essa estrada, assim. Não, e olha o vento, gente. O vento tá mexendo, Saravan. Ai, ai, ai. Não, e pra gente, tipo, se foi pra ficar aqui, dormir aqui, por exemplo, a Saravan tá totalmente desalinhada, né? O Rafa está nervoso. Vou ficar muito calma pra equilibrar as energias. Porque se ficar dois nervosos não vai ajudar nada. Ai, caralho, que isso? Justo. Ih, quebrou. Quebrou o quê, amor? Alguma coisa, não sei. Não tá dando... Que isso? É. Como é? Quebrou. 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 Obrigado.